Pois é pessoal, beleza? Bom dia, aqui agora já é outro dia, eu fizemos ali o balanceamento, eu ia falar geometria, mas olha a cabeça fraca, fizemos o balanceamento de rodas ontem, ontem, descarreguei de tarde e aí fui fazer o checklist para carregar com o rastreador, vocês acreditam que faltou uma pecinha ali que conecta o rastreador do cavalo na carreta, como a carreta é nova, nós não botamos aquilo, esquecemos de botar e aí a carga ficou para segunda-feira para carregar, se Deus quiser vai dar certo, aí eu estou vindo no mercado, no mercado comprar umas coisinhas, já caminhar um pouco para dar uma esquentada no sangue, vamos ver se a gente consegue talvez mais alguma coisa aí, estava procurado no Fleck Brass, a gente consegue uma outra carga por aí, tá povo? Vou indo por aqui. E aí pessoal, estava precisando comprar umas panelas, umas coisas assim de cozinha, e achei uma loja aqui, vende tudo quanto é tipo de coisa, então vou comprar uns negocinhos aqui, e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que eu vou levar, dar uma renovada na minha cozinha lá, tá bom? Comprei uma leiteira, né, que eu vou usar para esquentar a água, botar aquela minha canequinha que está vazando, vou botar fora, comprei uma panelinha nova, essa coisa aqui diz que é... mas sei lá, papeiro, mas eu achei legal também fazer uma fritura, alguma coisa, que precisa botar em imersão de óleo, daí não precisa ser aquela de frigideira larga que eu tenho, né, uma frigideira nova, né, para fritar o ovo e tal, porque aquela minha está ruim, uma espumadeira, uma colher grande e uma concha, uma xícara nova para mim, e aqui uma xícara para minha esposa, professora, vou levar um presentinho para ela, se ela ver o vídeo ela já sabe para ganhar um presente, né, para eu chegar em casa, vamos ver, vamos ver o que vai dar, olha aí, bacana, né, tem de tudo aqui, tem de tudo, mas eu acho que isso aqui para mim já chega, tá bom? Vamos para o caixa, ver quanto é que vai dar isso aí, eu escolhi as coisas mais baratas, tá pessoal, mas em conta, como é que o meu trabalho, vocês sabem, não tem muita, não tem muita bagunça, coube tudo na sacola, galera, aqui, ó, coube tudo na sacola, deu R$64,80, acho que não foi caro não, né, o que vocês acham, está de bom tamanho, deu bastante coisa, né, e são coisas que duram, né, é bem durável, isso aí dura, imagina quanto tempo nessa, nós vamos usar essas panelas aí, nem me fala, olha aquela outra que eu tenho lá, que era do Mário André, quantos anos aquela panela está em atividade, nem sei para dizer, tá, então, vamos lá, agora passar no mercado e comprar umas coisinhas, só gasto, né, meu Deus do céu, mas eu gastando no mercado, gastando isso aqui, é um investimento, tá, que depois eu tenho uma economia, posteriormente, uma economia, tá bom, que daí, eu fazendo a minha comida, sai mais em conta para mim, tá aí, galera, nossas compras, ó, mas eu não tinha como ir a pé agora, né, vim a pé, eu vim, agora para voltar, tive que pegar um Uber, chamei um carro de aplicativo aqui, para me levar de volta, beleza, graças a Deus, tudo certo, então, tá aí, pessoal, fechou lá, vamos lá carregar o cimento, para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, tá, deu tempo de eu comprar minhas coisas, ajeitar tudo, descansei bastante, bastante, agora vamos seguir em viagem, tá, depois eu volto com mais informações, para você, tá, galera, muito obrigado a todos, muito obrigado a você, que veio até aqui no nosso vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos, e que a paz e o amor de nosso Senhor, se faça presente, um de todos, entregue sempre, os seus planos, nas mãos de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, Obrigado, Deus abençoe a todos, e eu, juntamente com o Bianchini Transportes, e o poderoso holandês voador, sigo buscando Legos e Legos de estrada, num horizonte sem fim.